Respeita minha loucura que eu respeito a tua essência Rony DJ, executando a concorrência E a novinha vai, fica de quadro, fica de quadro Rony DJ, vai falar pra tu Rony DJ, vai falar pra tu Vai falar pra tu Foi cavucando essa buceta que eu encontrei o baú Cavu, 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 cavu Vou cavucando enterrando na chota Vou cavucando enterrando no cu Cavu, 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 cavu Vou cavucando enterrando na chota Vou cavucando enterrando no cu Cavu, 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 cavu Vou cavucando enterrando na chota Vou cavucando enterrando no cu Cavooquei, caveokei, caveujei, caveujei Enterrei meu pau todinhas, ela gozou, também gozei Cavooquei, caveoquei, caveugei Enterrei meu pau todinha, ela gozou, também gozei Cavooquei, caveujei, caveujei Enterrei meu pau todinha, ela gozou, também gozei Respeita a minha loucura, que eu respeito a tua essência limitingenha, Moni DJ, executando a concorrência E a novinha vai, fica de quatro, fica de quatro Rony DJ, vai falar pra tu Rony DJ, vai falar pra tu Vai falar pra tu Foi cavucando essa buceta que eu encontrei o baú Cavu, cavu, vocavucano enterrando na chota Cavuquei, 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 enterrei meu pau Todinha ela gozou, também gozei Cavuquei, 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 cavuquei Interrei meu pau todinha, ela gozou, também gozei Cavuquei, 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 cavuquei Interrei meu pau todinha, ela gozou, também gozei